É pra voar É pra voar Aumento bem Esse é o som que vai tocar Mais duas em todo lugar Mais duas em todo lugar É pra filmar É pra voar Aumento bem Esse é o som que vai tocar Mais duas em todo lugar Mais duas em todo lugar Rap é o som que aqui sempre tocou PSB me quebra, vários me representou Cultura de rua fascina a molecada Quatro elementos que faz alegria da rapaziada Desde pequeno sempre me inspirou Longe do crime sempre me deixou Racha de equipe quero ver quem vai Encontro de equipe só pra ver o som que bate mais Essa cena de hoje me refresca a memória Graças aos verdadeiros donos dessa história Os manos das antigas vai aquele salve Rap brasileiro e do Brasil Essa é minha homenagem Smurf discou por ele sempre deu aquele show Capital em Taguatinga quantos manos já colou Então aumenta o base e continua nesse flow Que nas ruas da peripa a galera viajou Rap brasileiro tá no ar Aumento bem Esse é o som que vai tocar Nas ruas em todo lugar Nas ruas em todo lugar É pra firmar É pra firmar Rap brasileiro tá no ar Aumento bem Esse é o som que vai tocar Nas ruas em todo lugar Nas ruas em todo lugar Nas ruas em todo lugar E é assim que os pivete crescem Desde cedo se envolve no movimento rap No camarim tem muita gente que já confirmou As meia noite tá marcado É hora do show Sente os gravão que já vai começar Def, play, que giro, vou colar por lá Sente os gravão que já vai começar Def, play, que giro, vou colar O palco é o cenário de uma linda história Os grave bate faz parte da trilha sonora DJ aumenta o som 12 Faz tremer o chão Luz de todas as cores Enfeita o salão Sai fora alemão Chegou a sua vez Ajoelho então recebo uma porrada de bem Esse é o rap que faz parte da nossa história Momentos que vão ficar guardados na memória Rap brasileiro tá no ar Aumento bem Esse é o som que vai tocar Nas ruas em todo lugar É pra filmar Rap brasileiro tá no ar Aumento bem Esse é o som que vai tocar Nas ruas em todo lugar Nas ruas em todo lugar É rap terapia, ritmo e poesia Que cura e mexe com a postura Da periferia Sonoramente Mudamente Faz pensar Faz dançar Rap brasileiro é a cultura Que chegou pra ficar Muito respeito e consideração A todo estado e cidade Que de geração em geração Faz o rap de verdade Do DF pro mundo Aqui nova velha escola No Brasil fazendo a sua terapia sonora Agora só pra afirmar Só pra constar Aumenta o som ae Faz o gravezão bater Faz a terra então tremer É o poder do rap que tem dentro de você T3 e Cassino T3 e Cassino T3 e Rav Rap brasileiro tá no ar Aumento bem Esse é o som que vai tocar Nas ruas em todo lugar Nas ruas em todo lugar Rap brasileiro tá no ar Aumento bem Esse é o som que vai tocar Nas ruas em todo lugar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri